Vocês chegaram na boate, essa boate, sábado à noite, tá? Não pegaram ninguém, acabaram de ser o pé na bunda dos namorados, estão tristes, chateados, chegaram na boate, o pessoal tá aqui na pegação, na alegria, e vocês chegaram... Tem música de boate, tem o quê? Tem a batida, que batida aqui é? Funk? Sol do funk, vambora! Como é? A gatinha vem em mim, o cachorro vem e late, vou dançando alegremente, tô sozinha na boate. Eu tô sozinha na boate. Se tu tá sozinha, escuta só isso daqui, arrombou um macho pra ir na cama pra ele seguir. Ai! Olha só, é me seguir, vem aqui, me festejar, ai meu Deus, não bebi nada, vai, me paga uma cerveja. Ó, se liga só, escuta o que eu vou falar, Cerveja, não vou pagar, cerveja, não vou pagar. O papo é reto aqui, então presta atenção, você é tão linda, merece uma moe, chandão. Nossa! Mas você é tão ousado, ó menino, se a gente olha só, é tão novinho, acho que só bebe leite. Mas chegou mãozinha e conquistou meu coração, vou agarrar, vou agachar, ai meu Deus, ele é cristão. Ó, eu te dou-lhe um papo, escuta essa responsa, todo esse leitinho eu vou jogar, é na sua boca. Bom, e aí tá, tá, então presta atenção, tu vai sentir a pegada, aqui desse alemão. Para agora isso, meu Deus, que certeza, você fala essa merda, meu querido, e eu sou presa. Não é presa, não se liga só, a gente representa, você é tão linda que eu te busco na porta da sua cadeira. Mas eu vou dizer agora que, você sabe como é, eu me vi fã de santinha, mas eu gosto é de mulher. Então tá tranquilo, então presta atenção, se tu gosta de mulher, vem aqui, vou ali contigo então. Ó, se liga só, escuta o que eu vou falar, esse seu gosto vai mudar, porque a quem me seguir vai representar. Então representa, bem amor, vem aqui, como é que faz? Vamos pra casa, você vira, você na frente, eu como atrás. Ó, eu te dou-lhe um papo, escuta o que eu te falo, tá, tá, te jogo na plateia, se tu ficar de quatro, então se liga, então preste atenção, fica parada na frente, se liga o tamanho do alemão. Vou te mostrar agora, mostro pra você, vem com certeza, apresento um amigo, ela tem uma surpresa. Vou dizer agora, você sabe como é, metade é homem, metade trabeca, a outra metade é mulher. Ela é linda, maravilhosa, esse mundo é um ovo, vem pra cá, uma surpresa, ela tem um kinder ovo. Você tá ligado, se liga no papo bolado, eu te mando escutar, eu vou dizer, essa surpresa todinha, claro é, pra você, porque eu não gosto disso, não se liga, tá, tá, vou falar, ó, tu tá ligado, escuta só o que eu vou cantar. Você tá ligado, se liga no papo bolado, eu te mando escutar, na minha rima, depois da balada, eu vou fazer você de padaria, vou comer todinha, vou pingar todinha, escuta, eu não me engano, quem tá na minha cama, você vai ser meu sonho. Olha que coisa mais linda, mais linda, conquistou meu coração, me levou pra padaria, quero ver como é teu pão. Vem aqui, que linda louca, vem aqui, vem e me puxa, ia pegar, mas, ó meu Deus, o cabelinho é da Xuxa. Eu te dou no papo reto, escuta o que eu te falo, a da Xuxa é verdadeiro, mas e o seu que é falso? Então se liga, diz que eu vou falar, mas eu não ligo não, do mesmo jeito que tu vai sentar. Meu cabelo é bonito, minha cabeça é amarela, mas eu ganho um milhão para fazer essa novela. Então se liga, sai no papo, escuta o que eu te falo, aqui é de Leixar, me sinto, eu também tenho contrato. É verdade, meu amor, você me fez de salavário, só que eu com meu dinheiro pago todo o seu salário. Eu te dou no papo reto, escuta isso daqui, eu quero ver você pagar um salário junto com ele e seguir. Eu já sei como vai ser meu irmãozinho, esse desfecho chega, mas vem devagar e vem beijando no meu queixo. Uma salva em bala! E aí, eu já sei como vai ser papai! Você é soo! Maravilha! Obrigado.